A ideia da mobilização é fazer com que o estudante fique na rua, ocupe o espaço da rua, que é um espaço de poder, um espaço de reivindicação, até que a Prefeitura abra o canal de comunicação, de diálogo, para a gente tentar pautar as nossas reivindicações. As principais que a gente pode dizer com tranquilidade, que é o consenso entre os estudantes e até entre a sociedade civil como um todo, a sociedade, os trabalhadores, comerciários, empresários, é que, primeiro, há um aumento da tarifa sem uma justificativa desse aumento. A gente tem um Conselho Municipal de Transporte, no qual várias entidades civis compõem esse conselho e não foram convidados para dialogar. Dentre essas entidades, os estudantes, sejam eles secundaristas, como os estudantes do nível superior, não foram convidados a tomar parte desse debate e se posicionar acerca do aumento da tarifa. Esse é um ponto principal. Foi um aumento unilateral, que visou apenas beneficiar os empresários do transporte urbano na cidade. Outra questão principal, importantíssima, é a questão da qualidade. Eu acho que se ainda tivesse um aumento, mas a qualidade fosse condizente com esse aumento, contemplasse a população conquistense, fosse de acordo ao que esperado, não tivesse filas e mais filas, horas de espera, ônibus caindo aos pedaços, enferrujado. Enfim, se a qualidade fosse atendida como a gente espera que seja, talvez a questão do aumento não seria tão importante, seria de segundo plano. E outra coisa muito importante, outra coisa importantíssima, é a questão, e aí tocando diretamente ao estudante, é a da meia-passagem. A meia-passagem tem que ser garantida o ano inteiro. A meia-passagem não pode acontecer apenas nos dias letivos, no dia de aula. O estudante, ele é estudante o tempo todo, e faz parte da formação do estudante, enquanto o estudante tem o direito a lazer, a cultura, a esporte, enfim. O estudante, ele se completa e se forma, ainda assistir uma peça teatral, ainda ao cinema no final de semana, ainda ao estádio de futebol, convivendo na sociedade, preenchendo esses espaços. E para ele ter acesso a tudo isso, ele precisa de um transporte público de qualidade, e a direita também é passagem. Se você aumenta a passagem a 2 e 10, muitos estudantes não têm condições de sair para ir para a aula, não têm condições de ir para a aula, e aí, quando você restringe essa meia-passagem a pena de letivos, o cara não tem nem a condição de sair no final de semana para se divertir, ou nas férias, ou no São João. Então, acho que as pautas principais são essas. Derrubar esse aumento unilateral, ser um diálogo com a sociedade, garantir a qualidade do transporte público de território da conquista, e garantir também a meia-passagem o ano inteiro, não apenas no período letivo, para os estudantes. Então, não tem prazo para terminar as manifestações enquanto vocês não forem ouvidos? Não tem prazo. O estudante está mobilizado, o estudante está convicto, e tem que ser ouvido pela Prefeitura, tem que participar, interferir nesse debate, e enquanto a Prefeitura não se posicionar, enquanto os estudantes tiverem fôlego, tiverem disposição para participar, nós vamos estar na rua, vamos estar ocupando os espaços que temos que ocupar, e que é um direito nosso constitucionalmente garantido.